Mar de Amor, resumo do capítulo 19. Estrela encontra Leão todo machucado na sala e diz que ele é um asqueroso por ter violentado esperança. Estrela ressalta que não quer saber de ninguém daquela casa e diz que se pudesse, tiraria o sangue de Guilherme. Estrela diz ter nojo de Leão e Guilherme. Eleninha, que está na sala, não compreende nada e pede explicações ao pai. Estrela resolve ir à casa de Victor Manuel se consolar com ele, mas tem outra decepção ao encontrá-lo beijando Oriana. De madrugada, Violeta visita Estrela para prestar sua solidariedade ao que aconteceu com esperança. Guilherme diz a Leão que Estrela já sabe que é sua filha. Estrela revela a Violeta que descobriu que Guilherme é seu verdadeiro pai. A professora fica surpresa. Oriana se assusta ao ver Leão todo machucado. Leão ressalta que Antônio irá lhe pagar pela surra. Leão informa a Oriana que Estrela já sabe que é filha de Guilherme. Oriana, furiosa, teme que Estrela se apodere de toda a fortuna. Estrela revela à professora que irá embora para a capital com Cacilda. Aurora fica chateada ao descobrir que Estrela irá embora com Cacilda e Violeta para a capital. Salvador procura Carmita para se explicar. Eleninha diz a Trânsito que tem vergonha de ser filha de Leão. Aurora pergunta se aconteceu algo com Victor Manuel para que Estrela tome essa decisão tão radical. Estrela diz que o escritor está com Oriana. Aurora ressalta que não vale a pena ir embora por conta de um homem. Estrela diz que irá de qualquer maneira e pede a Aurora que não passe seu endereço a Victor Manuel. Estrela se despede de Oswaldo e diz que irá à capital para completar seus estudos e procurar um bom médico que cure sua mãe. Oswaldo a questiona se ela foge por conta de alguma desilusão amorosa. Carmita perdoa Salvador e pede que ele a jure que não vai mais procurar Eleninha. Estrela diz a Oswaldo que vai embora pois está fugindo de muitas coisas. Guilherme solicita ao contador para que avalie toda sua fortuna pois descobriu que tem uma filha e deseja deixar tudo para ela. Leão pergunta a Douglas quais são as intenções de seu cunhado e Douglas lhe diz que Guilherme deixará tudo para sua herdeira. Leão diz a Douglas para que maquie os números para que Guilherme não descubra que tem muito mais dinheiro do que imagina. Leão surpreende Jorge fazendo uma pintura de chão e destrói o quadro. Diz que Jorge deve se dedicar aos estudos e se formar advogado. Jorge se cansa de tanta humilhação e diz que irá embora. Eleninha diz que o destino do pai será ficar sozinho. Antônio diz a Estrela que as portas de sua casa sempre estão abertas para ela. Aurora fica emotiva durante o despedir da Estrela e tem receio de não a ver mais. Já no barco, Cacilda, Violeta e Estrela se despedem de todos. O momento é de muita emoção, pois todos os moradores querem se despedir de Estrela, inclusive Tilico e Morraras. Durante a despedida, Estrela é tomada por uma explosão de sentimentos e se recorda do momento em que surpreendeu Victor Manuel com Oriana. Estrela se lembra do modo como o escritor foi frio e a humilhou por acreditar que ela tem um caso com Leão e duvidou de sua pureza. Estrela também se lembra da decepção que teve com Guilherme ao descobrir que ele é o homem que causou tanto mal a Cacilda. Estrela segue a viagem em pé e pensa ativo. Morraras escuta Victor Manuel dizer a Lúcia que demitiu Estrela após encontrá-la na cama com Leão. Morraras sai em defesa de Estrela e Victor Manuel diz que não quer falar sobre o assunto. Tilico vai à ponta de pedras levar um recado de Salvador para Eleninha. Leão o surpreende e pergunta o que faz ali. Eleninha diz ao pai que Tilico foi pedir um prato de comida. Ao ler o bilhete de Salvador, Eleninha descobre que ele quer vê-la. Lúcia pergunta ao sobrinho o que fará caso Estrela vá embora de praia escondida para sempre. Antônio se emociona ao despedir de Estrela. Victor Manuel diz que se Estrela for embora, será o melhor que poderia acontecer. Victor ressalta que assim deixará de ser amante de Leão. Lúcia diz que Estrela não tem para onde ir e só usou sua partida como exemplo. Mas diz ao sobrinho para tomar cuidado com seus desejos, pois podem acontecer. Victor Manuel não consegue se concentrar, pois sempre vem à sua cabeça a lembrança da suposta Estrela na cama com Leão. No ônibus, Estrela se despede de Victor Manuel em pensamento. Lúcia volta a insistir para que Victor Manuel resolva suas diferenças com Estrela, mas ele diz que não tem nada para resolver com ela. O motorista cochila enquanto dirige e causa pânico em todos os passageiros. Lúcia diz ao sobrinho que eles irão a um jantar na casa de Leão à noite. Eleninha e Salvador se encontram na praia. Os dois se beijam e ele diz que irá prová-la que a ama. Salvador diz a Eleninha que Carmita é sua namorada de infância, mas não tem nada concreto com ela. Eleninha diz que aquela noite será muito especial para ela e Salvador lhe garante que será inesquecível. Guilherme aparece para o jantar e Leão debocha dele por estar sóbrio. Guilherme diz que não voltará a beber, pois deseja conquistar o carinho de uma pessoa e lhe provará com atitudes que mudou. Lúcia pergunta quem é essa pessoa e Oriana diz que não é ninguém importante. Salvador deita a Eleninha na areia da praia e começa a beijá-la. Eleninha diz ter medo e Salvador diz para ela não deixar que o medo atrapalhe o momento mágico e ressalta que se ela o ama, terá que prová-lo. Eleninha chega tarde em sua casa e para evitar problemas com o pai, entra na casa pela janela de seu quarto. Trânsito percebe que suas roupas estão cheias de areia e pergunta o que Eleninha fez. Sorridente, Eleninha diz que não fez nada. Ao chegar na capital, um homem rouba a bolsa de violeta e Estrela vai atrás dele. Leão sugere que ele e Lúcia dançam depois. Lúcia pergunta sobre seus machucados e Leão diz que foi uma briga sem importância. Estrela corre atrás do bandido e consegue recuperar a bolsa de violeta. Guilhermo aparece na vila atrás de Estrela e revela a Antônio e Aurora que é seu pai. Ao ser questionado de onde é, Guilhermo diz que é de ponta de pedras. Antônio se levanta da mesa com a intenção de atacar Guilhermo, mas Aurora o detém. Guilhermo diz que o que o difere de Leão é que estava embriagado enquanto Leão estava consciente do que fazia, mas ressalta que nem por isso deixa de ser um homem desprezível e se classifica como covarde.